Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo do canal R.A. Rocha Bolo Hoje vou preparar mais uma decoração de bolo pra vocês, tá bom? Estou atualizando o nosso bolo, tá bom? O recheio dele é de leite ninho com chocolate branco Aí eu estou passando uma camada de chantilly rosa, né? Eu estou usando o rosa bebê, o chantilly rosa bebê Eu não quis fazer a pré-selagem com outro chantilly branco Eu já passei direto, eu já passei uma camada boa de chantilly, né? Grossa E aí depois eu vou passar o pente Que é a espátula de decoração Esse bolo aí, ele tá com... Foi feito no aro 17 E ele está com oito de altura Aí estou alisando em cima, né? Deixando ele retinho, tirando um pouquinho do excesso chantilly E na lateral eu vou passar só pra dar uma acertadinha Onde está mostrando um pouquinho do pandeló Aí eu vou tampando Pra depois eu vim passar a espátula Vou passando um pouquinho Eu quero também agradecer a vocês aí Que estão se inscrevendo no nosso canal Tá bom? Essa é a espátula que eu falei pra você É a número 23 Se eu não me engano É a 23 Eu tô passando, tirando o excesso E... E deixando o bolo retinho, né? Toda vez que você for tirar a sua espátula Quando você estiver passando no bolo Você vai tirando aos poucos E se você tirar com tudo Ela vai ficar com a marca Da... Da espátula no bolo Onde você parou Entendeu? Agora se você vir tirando Alisando É... 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 Rodando a balharina E tirando A... A espátula devagar Aí ela não vai ficar com nenhuma marca Eu venho... Eu venho... Ó... Eu venho passando Depois eu pego e tiro a espátula devagar E ela não fica com nenhuma marca Não sei se dá pra vocês ver direitinho aí Agora eu vou tirar o excesso da parte de cima, né? Pra deixar o bolo... Certinho Esse bolo Ele vai ser um bolo de dois andares Aí primeiro eu comecei Pelo menor Que eu vou colocar ele depois Num... Numa forma De bolo maior que ele, né? Pra... Pra poder guardar É por na geladeira Aí toda vez que você for Alisar a parte de cima Pra deixar seu bolo lisinho Você faz o que? Você limpa sua espátula No pano úmido Ó... Que nem eu tô fazendo aí Porque se o pano não tiver úmido Aí a espátula vai ficar molhadinha E quando você passar em cima do bolo O chantilly fica lisinho Aí eu sempre Passo a espátula Limpa ela e passa, né? Ó... Agora eu vou... Eu vou... É... 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 A espátula não tava querendo entrar Eu tentando, tentando Acabei empurrando o bolo Até a beiradinha Pra poder retirar Não sei se a minha espátula Ela é um pouco grossa Aí eu não... Eu não consegui, ó lá Aí eu pego E levo pra geladeira Esse é o bolo menor E ele tem um... Um... O isopor, né? Embaixo Agora eu vou estar alisando O bolo maior Que já tá já na... Na base dele Aí... Esse... É o azul Azul normal mesmo Não tem azul... Azul anil Azul alguma coisa Não É só azul mesmo Tá bom? Eu não falo marca Assim de decorante Porque... Eu não sou patrocinado Por ninguém Então eu não vou ficar Divulgando, né? Aí... Pode ser que depois É futuramente Né? Se alguém quiser Mas no momento Eu não... Eu não divulgo Marca nenhuma Nem do chantilly Que eu uso Nem do corante Tá bom? Eu só falo a cor Se é... Se é azul anil Se é verde folha Se é verde limão Entendeu? Só isso que eu falo Aí eu passei Agora eu tô colocando Na parte de cima Pra poder alisar o bolo Esse bolo Eu não vou passar A espátula de decoração Eu só vou alisar ele Normal mesmo Ficar lisinho Aí ó Quando você for espalhar A parte de cima Você vai espalhando Com cuidado Pra não ficar com... Com bolha Na parte que não pegar O chantilly Ele fica com bolha Aí quando você vai alisando Ela vai... Vai aparecendo Aí você não consegue alisar Deixar seu bolo Belezinho Então você espalha É pelo bolo inteiro Né? Na parte de cima Pra não ficar com bolha Aí eu tô passando E eu gosto de trabalhar Com essa espátula Que ela é um pouco maior Eu já... Eu já tenho o costume Tem gente que alisa Com uma espátula pequenininha Uma menorzinha, né? E eu já não... Eu já gosto de... De trabalhar com essa Aí se for um bolo maior ainda Aí tem que ter uma espátula maior Que essa pra poder Você alisar o bolo Por completo, né? Pra não ficar no meio Quando você for passar Aí fica difícil você Deixar ele bem lisinho Na parte de cima Aí eu tô passando Onde tá mostrando um pouquinho Do pandeló Pra deixar certinho Eu quero agradecer a vocês Novamente, né? Que se inscreveram Que tão se inscrevendo Muito obrigado Tão assistindo nossos vídeos Tá bom? Aí eu quero pedir também Que vocês Compartilhem Ajude, né? O canal Alguém Que... Que tem interesse De aprender Que queira, né? Que queira, né? Fazer Bolo Pra ter uma renda a mais, né? É trabalhar por conta É trabalhar em casa Já é uma ajuda, né? Pra quem Tá precisando, assim, né? Nosso vídeo Entendeu? Então Peço que vocês ajudem aí Compartilhem Divulguem Nosso canal Siga a gente Também lá no Instagram Tá bom? Na descrição do vídeo Eu vou Eu vou deixar O... O nome lá do... Do Instagram Pra você seguir a gente Também Que lá tem Um monte de fotos De bolo De outros doces, assim Que eu não faço vídeo Que muitos eu faço No meu trabalho Aí alguns eu faço Em casa Como tá muito corrido Aí eu não consigo gravar Aí Fica muito Tem muita foto De bolo lá Que não tem vídeo Aí você pode tá É dar uma Uma olhadinha Pra você Ter uma Uma noção De decoração de bolo Que você queira fazer Que lá tem Vários tipos De decoração Aí eu tô passando Na parte de cima Não precisa deixar Muito lisinho No... No centro do bolo Por quê? Porque você vai colocar O... O outro bolo em cima Então não... Não há necessidade De deixar ele lisinho Mas é na... É nas beiradas Aonde vai ficar a amostra Agora onde o outro bolo Vai ficar por cima Vai esconder Então não tem... Assim... Alisar muito Esse aí É do tamanho Daquele primeiro bolo Que eu fiz Essa forminha aí Eu vou fazer o quê? Eu vou Centralizar mais ou menos Em cima do bolo Pra eu... Depois eu vou colocar Uns canudos De... 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 De plástico Pra poder sustentar O outro bolo Aí eu tô tendo Uma noção Mais ou menos Aonde eu vou Colocar Ó lá Cozer assim com o dedo Pra vocês Terem uma noção Mais ou menos O círculo Que o outro bolo Vai ficar em cima Do tamanho do tamanho Do tamanho do outro bolo Esse canudinho Que eu tava falando Pra vocês Que eu vou fazer Quatro furos E vou colocar Um em cada furo Pra... Pra sustentar O outro bolo Que vai ficar por cima Tá bom? Aí eu vou marcar aí Ó pra vocês verem Vou colocar É fazer quatro Aproximei um pouquinho Pra... Pra ver se... Se dá pra vocês Visualizar melhor Ó Tô marcando Dois Três Quatro Aí eu vou fazer o que? Aí eu vou Enfiar no bolo Até chegar na parte de baixo Aí vai, ó Vai ficar melado De chantilly Ó lá É, ficou melado De chantilly É aonde eu vou cortar Ali, ó Aí eu vou Corto com a faquinha De serra Ó lá Aí fiz nos quatro Agora eu vou encaixar Aí você faz Do mesmo jeito É nos quatro Coloca o canudinho Mela Corta Vai no outro Coloca o canudinho Melou Aí corta Pra quando você Vim com outro bolo Essa... Essa... Ele vai sustentar O bolo não vai afundar Dependendo do recheio Pode ser um recheio Um pouco mole Uma coisa assim Aí pode afundar Esse aí é o que? É um palitinho De churrasco Eu passei no... Num papel alumínio E eu vou encaixar No centro do bolo Que é onde eu vou Encaixar O outro bolo Pra ele ficar Segura o bolo De cima Vocês vão ver Que ele vai ficar Passando esse palito Aí coloquei no meio Mais ou menos Ó Ele vai ficar Passando Aí eu vou Encaixar O outro bolo Aí Aí no outro bolo Tem o... O disco de isopor Que ele já tá Com o furinho No centro Do... Do disco de isopor É aonde que eu vou Encaixar Ó Aí eu vou Achar lá o furinho Ó lá E vou encaixar Sempre na lateral Sempre acaba machucando Um pouquinho Tá bom Mas depois a gente vai Fazer um acabamento Na lateral Aí ó E vai esconder Não sei se vocês Tá vendo Um pouco aí Ele ficou um pouquinho Pra frente Mas por quê? Porque ali É onde eu vou Colocar o tupper Onde eu vou Colocar Na frente Que vai ser a frente Do bolo Esse aí ó É o rosa pink Aí eu estou usando O bico da O Wilton O número 32 pitanga Tá bom? É da O Wilton Bico pitanga É o... É o rosa... Rosa pink O bolo Eu alisei com rosa bebê E esse aí É o rosa pink Pra dar um destaque Eu vou fazer Essas conchinhas No bolo todo Aí se Que nem aconteceu De ter machucado Um pouquinho Aí vai esconder E vai ficar O bolo bonito Não vai ficar Mostra Nenhuma falha Aí eu estou passando Se é um pouquinho Não precisa ser rápido Pra você não fazer Um grandão Pequeno Não fica Desproporcional Né? Aí agora Eu estou usando O verde folha Tá bom? E estou usando O bico É... Chuveirinho Da mago Ele é o 133 Da mago É um pequenininho Tem um maior, né? E tem esse pequenininho Aí pra gente fazer Umas graminhas Aí eu vou fazer Essas graminhas No... No bolo todinho Na parte de baixo Eu quero pedir Também pra vocês Deixar aquele joinha Pra gente Tá bom? Eu sei Não... Não custa nada Né? É só apertar lá Daquele joinha Só pra ajudar O canal Tá bom? Deus abençoe vocês Aí E ajuda a gente Aí O canal já tá Tá aumentando O número de inscritos Quando eu cheguei No 100 inscritos Eu fiquei mal feliz Eu falei Nossa Tô mal feliz Eu até Eu fiz um vídeo Um bolo Uma decoração de bolo Aí eu até comentei Agradecendo Tá no 100 E nós agora Já estamos com 600 600 e pouco Hoje eu não olhei Eu não sei Se aumentou Ela tá com A última vez que eu vi Tava 604 Aí eu não Eu não sei agora Quanto que tá Mas eu quero agradecer Muito a vocês aí Espero tá ajudando Cada um de vocês Que Que trabalha né Com bolo Que tá Querendo aprender Tá querendo trabalhar Com isso Tá bom? Aí eu tô fazendo Essas graminhas Na parte de cima Onde eu vou Eu vou colocar O topper Eu vou colocar O topper É que nem eu falei Pra vocês Que eu vou colocar O topper Na parte que ficou Mais Mais larga Que eu coloquei O bolo um pouquinho Lá pra trás Pra ficar mais largo Aí eu vou fazer Um tipo Umas graminhas aí Na lateral Que é onde eu vou Colocar o topper O topper da galinha Pintadinha E é um bolo rápido É um bolo simples Não é Trabalhoso De fazer Entendeu? Ó lá Agora tô colocando O top Que isso aí Primeiro É o nome Da Da nenê Tá fazendo aniversário Aí estou encaixando Aí eu coloquei O O pintinho Amarelinho ali Só que eu achei Que ele ficou Muito alto Aí que foi Que eu fiz Eu tirei E cortei Um pouquinho O canudo Que é aqueles Canudinhos de pirulito Que a gente compra Aí esse top Que monta É minha esposa Ela mesmo que 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 acha Os desenhinhos A segurinha E ela mesmo Faz Monta A gente sonha Paga pra imprimir E ela depois Recorta E cola Aí eu cortei É pra ele ficar Na graminha E esse que vai Na lateral Na parte de trás A gente cola Um pedacinho De isopor Que é pra O papel não ficar Direto no bolo Pra não ficar úmido Aí a gente cola Esse isopor Não sei se tá Usando pra vocês Verem aí Mas quando Eu for colocar O outro Aí vai dar pra ver melhor Ó lá Aqui a borboletinha Aí tem um O isopor Na parte de trás Aí quem monta É minha esposa Os toper A gente só tem O gasto De De pagar Pra imprimir Né Mas tô Tô colocando o toper Já tô Já quase finalizando Novamente Quero pedir pra vocês Se não for inscrito Tá assistindo nossos vídeos Se inscreva no nosso canal Compartilhe Deixa aquele joinha Pra gente O like Tá bom Vai ajudar muito o canal Ativa o sininho Pra sempre Tá recebendo Mais vídeo Nosso Que toda vez Que você Dá o joinha O youtube Vai entender Que você tá gostando Nossos vídeos Então ele vai Sempre É Quando a gente postar Um vídeo Já vai mostrar Pra vocês Entendeu Aí vocês Compartilhem Ative o sininho Né Ajude o canal Aí Tá bom Espero que vocês Gostem Dessa decoração Tá bom Ó Da galinha pitadinha A gente colocou Sapinho Tal Uma árvore ali Espero que vocês Gostem Dessa decoração Tá bom Fique todo com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser E essa é a decoração De hoje Tá bom Muito obrigado A todos Que estão assistindo Os nossos vídeos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Muito obrigado A todos